Música Olá meu povo, bem-vindos a mais um vídeo com Laudanir Ramos Novamente nós estamos em Paranaguá A primeira cidade do Paraná, a litoral do Paraná E hoje eu vou fazer um aparato geral, vou mostrar um pouquinho da cidade como um todo para vocês Então vem comigo, vem nesse passeio, você vai ver várias imagens de Paranaguá Imagens variadas, não sei o que vem pela frente, mas divirta-se aí com esse vídeo Vem comigo, vem conhecer Paranaguá, litoral do Paraná Começamos apreciando os navios no porto de Paranaguá a partir do trapiche do Rocio Isto mesmo, trata-se de um trapiche localizado no bairro do Rocio Mais exatamente em frente ao santuário do Rocio Por isso, trapiche do Rocio Música Música No meio do caminho encontramos o mangue e alguns pequenos caranguejos circulando por ali Música É hora de chegarmos no centro histórico e neste momento estamos passando pela Catedral Nossa Senhora do Rosário Música Chegamos agora na região da Praça 29 de Julho Aqui que acontece praticamente tudo Aqui está o estádio gigante do Itiberê Está a ponte que dá acesso à ilha dos Valadares Está o aquário de Paranaguá O mercado do peixe e o mercado municipal E a partir de agora você aprecia algumas imagens do centro histórico de Paranaguá Música 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 No vídeo anterior da Ilha dos Valadares No vídeo anterior da Ilha dos Valadares Muita gente disse que eu deveria explorar mais a ilha Desta vez eu atravessei a ilha Fui até outra extremidade e lá encontrei o Mar de Lato Uma pequena prainha do outro lado da Ilha dos Valadares Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL